Nós iniciamos conversando, repetindo, sobre o que segue a liturgia de hoje Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo Nós ouvimos no Salmo da Escritura que foi cantado aqui Ele é Rei e se vestiu de majestade E nós podemos olhar para a cruz do Cristo crucificado Ele é o nosso Rei Olha que majestoso que Ele está Essa é a vestimenta majestosa do Rei que nós acreditamos e temos por nós Bem diferente dos Reis que nós temos na Terra Ao olharmos para a cruz do Cristo Nós vemos que Ele realmente é o Alpha e o Omega O princípio e o fim de todas as coisas como nos diz o livro do Apocalipse Ele é esse simples Rei que nós temos como o Real no céu por nós E está na tela ainda hoje Reinando em nós O Seu poderio, a Sua soberania é muito grande sobre a nossa vida Nós devemos nos entregar totalmente a Ele, no Seu poder Na Sua glória Acreditarmos que Ele realmente é o nosso Rei É o Rei do Universo Hoje nós temos o Príncipe da Terra que é o inimigo dele E que muitos de nós reverenciamos ao demônio Infelizmente Parece uma coisa assustadora, mas é verdade Porque o inimigo de Deus, o Diálogo, quer nos afastar do reino de Deus Não quer que nós permaneçamos desse reino de jeito nenhum Temos uma advogada para todos nós Que é a Nossa Senhora Ela advoga em nossas causas Em nossas necessidades Nos defende Ela pisa a cabeça da serpente Ela nos defende do mal E saímos da caminhada do reino definitivo Ela nos defende Acreditemos nisso, meus amados O reino da Terra Que é diferente, como o próprio Jesus disse Se meu reino fosse daqui Os meus padres seriam evitados Que eu fosse para onde eu tenho que ir Para a minha paixão, morte e ressurreição Mas isso não vai acontecer Porque a vontade do Pai É que eu atraia todos a mim Quando eu for levantado na cruz E é verdade Em todas as nossas igrejas E nossas casas também Muitas das nossas casas Nós temos a cruz do Cristo E essa cruz nos atrai Mesmo que esteja uma situação De dor para nós Como deu no coração de Maria Em ver seus filhos ensanguentados numa cruz Morto numa cruz O rei dos reis Morto pregado numa cruz Ele começou a nos ensinar já Desde o primeiro dia Do ano passado Que nos preparamos com a vivência Para a chegada do menino Deus O Natal Ele foi nos preparando Para mostrar Que reinado é esse Que reino que ele tem E instaurar entre nós Um rei que nasce numa morredora E não num berço de ouro Aí já começa uma contradição Do reinado Que nós queríamos Queríamos que ele tivesse E os seus discípulos também Claro Ainda não aceitavam como rei Porque ainda ele não tinha mostrado Todo o seu poder Porque seu poder vem com a ressurreição Daí todos passam a tributar Nas coisas maravilhas Que ele fez Como seguindo com as festas litúrgicas Aprendendo cada vez Cada vez Cada vez mais Que esse Senhor Rei do Universo E nós chegamos agora No último dia Do ciclo Comum da igreja Do ano B Litúrgico Termina hoje Termina hoje O ano litúrgico B Para domingo que vem Nós começarmos o arquiteto Mais uma vez Nós esperaremos O nascimento do nosso rei E ele nascerá Da mesma forma Não terá Em jornalzinho Como nós estamos preparando Para os nossos irmãos necessitados Como foi pedido aqui Para que nós tenhamos compaixão Das crianças Que nada tem para vestir E nós temos então Para essas Algumas coisas Que estão relacionadas Naquela caixa Na frente Que é um beníssimo Sem motivo Ele nasceu Sem nada Foi aquecido Pelo báfano Dos animais E pelo Regaço carinhoso De Maria Santíssima E pelo abraço De José Seu Pai Aprendido Mais uma vez Ele nascerá Dessa forma E hoje nós estamos terminando Para começarmos Mais uma vez O advento Entramos no ano C A partir do domingo Entraremos no ano C A partir do domingo que vem Que é o início do advento A preparação Para o nascimento de Jesus Esse que foi nos ensinando Que ele nasce Cresce Torna-se adulto Ensinado por Maria Por José E ele passa A ensinar os seus discípulos Por três anos É batizado Como nós também Somos batizados Por três anos Ele discitula Os discípulos Ensina os discípulos A serem Bons Seguidores Dele Para que tudo Que ele pegou Seja levado A frente Vão agora E batizem Todos Que encontarem Pelo caminho Em nome da Idade Santa Do Pai Do Filho Do Filho E do Espírito Santo Esse é o nosso Rei Que nos amava E nós temos Muito orgulho De sermos Herdeiros Dessa realeza Toda De um Rei Que foi pegado Na cruz Que foi Despojado De suas Festas A Inomínia É muito Grande Para um Rei tão Majestoso Como Cristo A maldade Dos homens O pecado Humano Levou Cristo a morte E nós temos Que pedir perdão Sempre por isso Nós somos Culpados Ainda hoje De Ele Estar Crucificado Numa cruz No madeiro Temos Nossos pecados Que nós Continuamos Cometendo E Ele Nos ensinando Para sairmos Da vida Do pecado Rezando Jejuando E fazendo A caridade Essa leitura Que nós ouvimos Hoje No evangelho São João No livro Proclamação Da evangelha Nós temos Na sexta-feira Da paixão É a paixão Do Cristo Que está sendo Interrogado Por Pilatos Tu és Feio Tu dizes Eu não digo Nada De mim Veja Os meus Feitos Veja As minhas Ações Porque O meu Reinado É do ser Fisco E não Para ser Servido Diferente Dos reinados Que nós Conhecemos Nos países Monárquicos A monarquia A monarquia Mais conhecida Entre nós É da Isabel A minha Amiga Betinha Ela não Toca em Ninguém Ela Para Cumprimentar Alguns súditos Ela tem Que pôr As ruas Para Cumprimentar Cumprimentar Um de seus súditos E que são Muito próximos Jamais Alguém Se aproxima Da rainha Isabel Que eu tenho Inimidade Para chamá-la De Betinha Ninguém Se aproxima Dela E de Jesus Todos Se aproximavam E eles Se aproximavam Mais ainda Dos necessitados Quando Que a rainha Isabel Faz isso Ela só É servida E Jesus Veio para Servir Esse é o Reino De Jesus O reino Que nós Entramos nele E que estamos Para alcançar Em dia Se Deus Permitir Que nós Ganhemos Esse presente De Deus Seguindo Seus passos Acreditando Que ele é Nosso rei Nosso soberano E o poder Sobre todas As coisas Em nós E para nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que ele é Obrigado.